Olá, a AgroDBEO fecha o ano de 2017 com um presente duplo para os leitores. Duas tabelas de compatibilidade de agroquímicos e fertilizantes foliares para misturas em tanque, encartadas na edição de dezembro. Trata-se de algo de extrema utilidade para agricultores, agrônomos e técnicos, embora controverso. As misturas em tanque ainda não são autorizadas oficialmente. No entanto, são feitas a si mesmo no Brasil afora. Confira. Outro destaque, também polêmico, é o tema da matéria de capa desta edição, de autoria do repórter Ariosto Mesquita. Ele mostra, a partir de exemplo do produtor Gleiciano Vasconcelos, de Rio Brilhante, no Mato Grosso do Sul, que muitos agricultores estão multiplicando bactérias em suas fazendas para uso em manejo biológico. Os agroquímicos perderam eficácia no combate a doenças e pragas, abrindo espaço para produtos biológicos. Para baratear os custos, cada vez mais altos, Gleiciano e outros radicalizaram. Decidiram, eles mesmos, criar bactérias para controlar as pragas. As indústrias do setor não estão gostando nada, nada. A matéria mostra essa pendenga. Entre os artigos, destacamos o do professor Rony Batista e sua equipe da Universidade Estadual do Norte de Paraná, explicando as tabelas de compatibilidade. O de Décio Gazzoni, propondo políticas de incentivo à produtividade sustentável. O de Rogério Arioli, relacionando benefícios do sistema de integração, lavoura, pecuária e floresta. O de pesquisadores do Wolf Team, sob manejo de plantas da linha resistentes, como buvo e capim amargoso. E o de José Otávio Menta e Ticiana Banzato, sob pragas quarentenárias. Destacamos também o relato de Hélio Casale, recém-chegado de viagem pela região cafeeira da Nicarágua, na América Central. E a entrevista de Paulo D'Andréa, da Microgel, sob estruturação do solo pela rota biológica. A revista de dezembro está sortida. Boa leitura.